Professor, para o jogo de amanhã, dá uma tranquilidade a mais com essa vantagem que o senhor tem contra o River? É importante? É importante, sem dúvida nenhuma. Mas que a gente não está contando com essa vantagem, a gente não está contando não. A gente sabe que é importante para um duelo tão difícil, a gente sabe que o time do adversário é muito forte, o River é muito forte, tem muitas qualidades, tem muitos jogadores individuais que chamam a atenção, mas que a gente tem que entrar mais concentrado ainda para conseguir o objetivo maior, que é a classificação para a final. O que foi e o que significou para ter essa vitória dentro do River nesse primeiro jogo da semifinal? Na verdade, a gente precisava dar um pouco mais de alegria, ânimo para esse time que vinha jogando bem, vinha criando jogadas de gols, situações de gols e o resultado não vinha saindo. E o nosso grupo nunca deixou de acreditar no trabalho. Isso que nos deixa muito satisfeitos e felizes pelo nosso profissionalismo, que a gente está no dia a dia, correndo atrás e a gente ficou feliz porque a gente conseguiu fazer um jogo muito concentrado, equilibrado. Então a gente sabia que era um jogo de dois confrontos, dois jogos de 180 minutos, em que a primeira batalha já foi feita e agora a gente tem que se preparar para a segunda batalha, para que a gente possa chegar no nosso objetivo maior, que é chegar na final do campeonato.